Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do lançou para onde, e se você não sabe para onde lançou, parabéns você está na categoria dos tapeados, seja bem-vindo. Bom, vamos lá, o Frank está produzindo mais databanks aqui, atualmente ele está com quase 200, eu ia até levar ele para baixo agora para poder usar esses databanks aqui, mas aí eu lembrei que o Frank, como é que está aqui o viveirinho, ok, tudo certo, opa, tem um negócio a mais aqui com sub-10, aí beleza, que eu acho que ele está quase completando a conquista, e se eu trouxer ele agora eu vou zerar, vamos dar uma olhada aqui na conquistinha, cadê, morar nas alturas, ó, mais três ciclos, aí eu desço ele, né, descendo ele a gente dá uma mexida naquele foguete lá. Bom, vamos lá, o que eu quero fazer nesse episódio aqui, eu quero dar um grau aqui nas abetas, a gente tem um monte de semente sobrando de criatura Saturno e eu poderia estar produzindo ainda mais hidrogênio do que eu tenho aqui, só que para isso eu vou ter que remover esse ninho de abeta aqui, né, e eu não quero arriscar, né, tem que tomar cuidado, eu não posso arriscar aqui a coisa toda, eu acho que eu vou fazer o seguinte, então, eu vou trocar essa entrada aqui, ó, vou desmontar este e este, e vou pôr uma porta aberta para que as abetas possam, né, circular melhor, porque aqui elas estão limitadas só a sair por esse lado aqui, ó, então eu vou dar essa disponibilidade aqui para as abetas, e aí aqui eu vou fazer assim, ó, vou fazer a mesma coisa, vou fechar aqui com dois blocos, né, esse aqui, esse ninho de abeta aqui eu vou matar, certo, e aqui nós vamos deixar uma abetinha para que ela já faça já o próximo ninho, eu tenho que fechar pelo menos, é, um bloco aqui, né, e aí aqui do lado aqui a gente continua com, não precisa ser minério de urânio aqui, porque, é, não tem mutação, né, não tem mutação, ó, peraí que eu coloquei quatro de altura, né, é três só, viu, Marcelo, vai se empolgando, não, três de altura, ficou preso, muito bom, e aí aqui eu vou colocar uma portinha deitada, portinha aqui, e essa aqui vai ficar nessa altura aqui, que vai até aqui, certo, e aí aqui vai outra porta deitada, só que aqui vai uma em pé também, eu preciso isolar essa área aqui, é, para, para a abetinha conseguir construir aqui, eu preciso, olha, está indo pegar, está indo entregar lá em cima, já, beleza, eu vou ter que colocar mais um bloco aqui, não, né, só colocar isso, peraí, vamos fazer isso aqui mais rápido, assim, e aí eu vou copiar essa área aqui e colar ali embaixo, é, só copiar só estruturas, né, assim, vai copiar junto o cano ali, mas não tem problema, o cano não, a escada, e esse aqui seria a outra altura, né, com isso aqui eu vou afetar o mínimo possível aqui o, essa porta mantém aberto, né, que elas passam pela porta aberta de lado, sem problema, essa escada sai, certo, e eu vou ter que mudar esse encanamento aqui também, vou acelerar o jogo aqui, que está muito devagar esse aqui, aqui vai um ponto de soltura, o jogo, bem na hora que eu vou clicar no negócio, você me dá um deslize desse aí de tela, pô, tá maluco, não sei se vai dar tempo dessa abetinha fazer o ninho, hein, vou pegar uma lá em cima ali, provavelmente, ok, vocês estão presos, vou abrir aqui, construir isso aqui rapidamente, laçar essa abeta rapidamente, e essa escada aqui eu uso para descer até aqui, sem problema, laçou a abetinha, muito bom, vamos lá, vamos fazer esse negócio aqui, bombar de hidrogênio, essa porta fica aberta, para cá é sub-10 de abetinha, vou trazer, vou ter que fechar aqui em cima, né, esse, aí, boa, e agora eu desconstruo isso aqui, desmontar, essa parte aqui de baixo eu vou escavar mesmo, não tem jeito, boa, essa escada sai, fez uma bagunça, o que está acontecendo, vem aqui de luz, ok, vou dar uma olhada lá em pastorar, ralar aqui, ah, eles estão construindo aqui, beleza, aqui está tudo ok, isso aqui é carvão, né, eu mandei pegar carvão aqui, sobe aqui, sobe aqui, pimba, 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 consegue voltar, ok, ah, tem areia aqui, eu tenho que tomar cuidado, né, vai aqui, deixa eu ver como é que está a situação aqui, eles estão conseguindo construir tudo, isso aqui eu não vou fazer, né, não vou fazer isso aqui, aí, boa, e aqui eles vão construindo, mano, não precisa ter pressa não, deixa eu até colocar, é, essa escada, aqui assim, e do outro lado também, descendo até aqui, pronto, vou dar duas entradas para eles brincar aqui, perfeito, vamos voltar lá, perde o foco não, tá, eu tenho que fechar aqui atrás, né, senão ela não faz o ninho aqui, a gente já está contando que ela está dentro da mesma sala, tem que fazer o degrauzinho, ou então eu coloco esse aqui aqui, né, e faço aqui o ponto de soltura, assim, que a gente está manipulando a abetinha, né, quero que ela coloque o troço aqui, o ninho de abeta exatamente aqui nesse ponto, só que idade que ela está, perdão, aí, pronto, fez, já era, ela fazendo isso aqui, eu não preciso mais me preocupar, agora eu tenho que trazer a próxima abetinha para cá, né, assim que nascer aqui a próxima abetinha, eu trago ela para cá, então esse aqui eu já posso abrir, posso desmontar e desmontar, certo, isso aqui sai, essa porta fica aberta, aqui, o ninho já está garantido já, vou deixar rolar, e aí eu dei um espaço aqui de circulação bom agora para as abetas, ó, e eu tenho aqui já a abetinha já aqui, ó, ela passa por cima da porta, ó, tranquilo, a porta aberta, ó, olha lá, ela passa para lá e para cá, eu vou abrir a parte de trás também, né, e essa abetinha aqui ela já desce para cá, sub 10, é, peraí, deixa eu trocar de porta aqui, porque, aí, pronto, faz aqui a porta, aqui, criatura, abetinha, acho que ela foi, cadê ela? Ela foi capturada? 6, 1%, ela foi capturada, 0% aqui, ó, pior que está no limite aqui para todas essas plantas Saturno, eu não vou plantar ainda, porque está passando, de fato, água, né, poluída por aqui, ó, fria, eu tenho que trocar esse encanamento aqui, ó, tem que fazer uma modificação nesse encanamento, aquele jeito que está aqui não vai dar certo, não, só esperar sair uma abetinha aqui para eu laçar ela e trazer para esse outro aqui, ó, e aí eu vou ficar com 3, e eu acho que é o suficiente, né, 2, 4, 6, 12, 18, eu tinha quantas? Eu tinha 19, eu acho, mais um aqui, mais um aqui, agora vamos fazer a alteração do encanamento aqui, é, é, esse encanamento, ele está passando lá por cima, então eu vou fazer algumas alterações nele aqui, eu vou usar agora urânio empobrecido, né, eu tenho 4 toneladas dele e ele não tem problema nenhum com o frio, enquanto ele for sólido, o problema do urânio enriquecido é o calor, tá, tá, então, abusem aí do seu urânio enriquecido, deixa eu até dar uma confirmada aqui no, nas características, cano radiador de urânio enriquecido, ele tem uma condutividade térmica de 40, é bem baixo, né, comparado com, com os outros canos, por exemplo, se eu pegar aqui o cano de, não, o de chumbo também é baixo, né, o de chumbo é 70, mas é considerado baixo, mas se eu pegar, tipo, o de, sei lá, o de cobre, o de, é, o de alumínio é insano, né, esse aqui é do que? Esse é de cobre, ó, a condutividade dele, ó, 120, ó, tá vendo, e o de alumínio é, se eu não me engano, é 240 de alumínio? Eu não tenho alumínio aqui pra testar, deixa eu ver, tem um de alumínio, deixa eu ver, só pra, só pra eu tirar a dúvida aqui que eu não lembro realmente, é 410, é o dobro ainda do que eu falei, 400, é insano, o alumínio é insano em termos de condutividade, mas não é isso que a gente quer aqui, então, é, esses dois canos aqui, agora eu vou dar um pliers aqui, certo, isso aqui, eu vou secar, eu não vou jogar essa água aqui no chão, mesmo ela já estando gelada, tá, e aqui, os canos vão também, vão descer por aqui, peraí, deixa eu só mudar aqui o esquema aqui, se eu quero manter isso aqui gelado, esse cano, ele vai vir por aqui, hum, tá certo, Marcelo, passar assim tão juntinho, não, né, porque essa, essa água aqui, eu vou descer, ela, peraí, vamos fazer o encanamento primeiro da, aí, secou aqui os canos, deixa eu remover isso aqui, porque essa água poluída aqui, ela vai ter que entrar aqui, ó, então, esse cano aqui, se eu descer essa água aqui direto, eu posso descer por trás aqui a água, e aí, de fato, não vai me atrapalhar tanto, não, então, vou fazer assim, ó, esse cano vem por aqui, e aí, ele pula com uma ponte aqui, e aí, ele volta pra cá, é, se eu fiz, peraí, se eu fizer assim, bom, depois eu tenho que continuar, vou ter que fazer mais um layer aqui pra baixo depois, né, então, acredito que, se eu já fizer agora, vai me zoar, vai me zoar, se eu já fizer agora, sim, esse pode plugar aqui direto, aqui vai a ponte, assim, e este aqui, ele vai ficar com 3 de altura, seria aqui, na verdade, né, e aí, ficaria mais um ninho ali, acho que mais um ninho, vai dar bom, ó, tá vendo, já tá faltando a Betinha, ó, e aí, esse cano aqui, ele vem pra, só pra ficar já certo, né, vou espetar ele já aqui, pronto, e aí, eu dou os pliers necessários aqui pra cada, deixa eu desmontar aqui, eu quero, é, escavar o mínimo possível de minério de urânio, tá, por isso que eu tô, vou escavar só o lixo radioativo, ó, já tá quase maduro já aqui, ó, próximo estágio já é maduro já, como é que ficou aqui, beleza, aí aqui é pliers aqui, não, pliers aqui, e aí essa água vai descer quando tiver espaço, certo, pliers aqui, que ela vai pegar ali a direção, pliers aqui, conforme ela for tendo espaço pra encaixar, ela vai encaixar, será que vai ter? É, acho que não, acho que eu, é, vai ter aqui, ó, tem um vácuo aqui, ó, nos canos, conquista alcançada, acredito que seja a conquista do Frank, boa, moral nas alturas, o Frank 100% aí, tem alguém preso lá em Pasto Hara, putz, ainda falei da areia, hein, falei da areia, mano, que maldito, beleza, estão construindo aqui, tá, eu tô focado na abetinha, tô focado nas abetas, aí, já tá funcionando, o próximo ninho, as abetas, todas as abetas maduras morreram, não, não, ainda tem uma aqui, é, o que que eu prefiro aqui, eu prefiro deixar essa abetinha, ah, nasceu uma ali e uma aqui, ó, então beleza, já vou transportar já uma delas, ó lá, pegou, ó, pegou bem na hora do assassinato, laçar, beleza, deixa eu ver como é que ficou aqui, a água, tinha um vácuo aqui de água aqui, não passou lá, essa água aqui não entrou, ou não chegou, não deu tempo de chegar lá ainda, essa água aqui, quando ela passou aqui, essa deve, ah, tá, entendi, já sei o que foi que aconteceu, é que tem esses dois blocos aqui, ó, vou desconstruir pra essa água ir embora, será que dá tempo? Antes da água chegar? Pimba, pimba, aí, boa, e esse aqui também, né, senão a água não vai, constrói de volta, só pra água ir embora, e agora eu dou o clears aqui, que senão a água sobe de novo, e aqui também, se não a água sobe de volta, e aí eu desconstruo esses canos, esses canos e esses canos, começando a pegar um formato aqui, hein, tá, interessante, a abetinha já tá onde deveria estar, só esperar ela fazer o ninho, e aí eu abro essa lateral aqui, e aí eles vão ter acesso aqui, vai ficar tudo bem, bem aberto aqui, ó, pras abetas circularem aqui, bom, agora eu preciso dar água, abrir aqui, ah, isso aqui em vez de eu desconstruir eu posso só trocar, né, então cancela aqui, e aí aqui vai entrar por aqui, vai continuar descendo, e vai entrar por aqui, então é uma ponte aqui, e outra aqui, esse aqui vai desconstruir, certinho, eu não preciso de muita condutividade térmica aqui, porque aqui o, temperatura ela meio que se estabiliza, né, e aqui tô pegando chumbo de volta, ó, eu construo de novo meu reatorzinho, mas o vapor ainda tá tranquilão, né, caramba, bicho, 220 graus ainda, eu vou tirar isso aqui, ó, porque já tá quase chegando no limite da temperatura, não, vou deixar, deixar que tá, ainda tá no limite aí, o que que eu tenho que tomar cuidado agora, eu tenho que tomar cuidado pra eu não perder, é, todas as abetinhas, então essa daqui, ó, esse ninho aqui, eu não vou colocar as plantas Saturno por enquanto, deixa encher de abeta aqui, né, porque como esses daqui todos tão liberando agora, então fica falta, aí toda abetinha que sair aqui, ó, a próxima que sair aqui em cima já vai ser capturada, então tem que tomar muito cuidado com isso, e eu acabei de perceber que eu fiz uma cagada aqui, né, ah, é claro que eu fiz, olha onde tá passando o hidrogênio num tubo que não é adiabático, ó a temperatura do hidrogênio como tá subindo aqui, e aí tá passando essa temperatura do vapor daqui de dentro, que era uma temperatura pra estar isolada, ela tá sendo transferida pro hidrogênio que está passando pelas turbinas, eu tô de parabéns, eu sou um jogador diferenciado, deixa eu colocar aqui, ainda bem que eu vi a tempo, né, a tempo 200 ciclos, ó, nasceu mais uma das grandes, aí tem uma pequena aqui, a outra aqui de baixo já fez o que deveria fazer, então eu já posso desmontar isso aqui, já posso desmontar isso aqui, e essa porta também, e esse bloco também, show! Rapaz, na hora que isso aqui começar a dar, olha lá, a abetinha que nasceu aqui em cima já era, ó, já foi capturada, na hora que todas essas plantas saturnas começarem a dar hidrogênio, eu não quero nem ver, desmonto isso aqui, beleza, já tem água poluída aqui em tudo, eu acho que esse de baixo aqui eu já vou começar a montar, aí eu esqueci de comentar, né, a abeta, ela pega o minério de urânio no chão também, né, o minério de urânio escavado, ela pega também, mas por que que não vale a pena? Porque você perde metade da massa escavando, né, então se você puder evitar escavar o neutrônio, o neutrônio não, desculpa, o urânio, melhor ainda, tá, mas se você já tiver escavado, joga no chão, no lugar onde você tá com as abetas, que elas pegam também, sem problema, aí você não perde pelo menos o escavado, né? Bom, eu vou deixar esses ninhos de abeta aqui amadurecerem e produzirem aí a quantidade razoável de abetinhas, aí eu venho e planto aqui tudo de uma vez, porque eu tenho que manter pelo menos duas abetinhas aqui em cima, acho que agora todos já pegaram, não, falta uma ainda, tem uma criatura aqui que ainda precisa nascer, precisa produzir aqui a carne aí de planta, aí depois que essa última aqui, aí eu começo a plantar os de baixo, acho que eu tô com medo de zerar aqui, porque essas aqui são as abetas que eu tenho, tá, se perder aqui, só num outro bioma radioativo em outro lugar, né, acho que eu vou puxar esse hidrogênio, né, custa nada, tá aqui, ó, as duas portas aqui, eu vou abrir aqui, assim, tá, porque eu vou montar a base, né, a minha base vai ser espacial, a minha base desse esteroide aqui vai ser montada no espaço, vou abrir aqui, por que você abriu essa porta aí, mano? Filha da mãe, vou colocar um bloquinho aqui, ó, ah, não, mano, esse, essa barrela aí, pô, soltou um cloro aqui que não tava nos planos, deixa eu ver se soltou mesmo, soltou também, ele vai descer lá pro, soltou sim, ó, aqui, ó, descendo, beleza, então o que que eu vou fazer? Vou puxar esse hidrogênio de volta, porque é muito hidrogênio, né, só abrir e jogar pro espaço assim, pô, também não precisa esculachar, né? Ó, nasceu a outra betinha, ela não vai ser capturada, enquanto o duplicante não remover aqui, ó, o Gabriel tá removendo, ó, tirou a carne de planta, a carne de planta foi transportada automaticamente pra cozinha, a betinha foi capturada, e beleza, agora sim, vou começar a plantar as demais, planta aqui, e planta aqui, agora vai ser legal, fez uma bagunça, aí o Frank, e aí, Frank, como é que você tá de databank? Nossa, 100, 200, 300, beleza, vamos descer o Frank, é, veste a roupa, né, pra não zoar o esquema todo, veste a roupa, ixi, ele tá com doença da radiação, beleza, vestiu, vamos descer, ok, é, não desceu? Aí, desceu, apareceu o status de ancorado aqui em tudo aqui, e o que que eu vou fazer aqui? Vamos começar dando uma limpada primeiro, secar, né? Eu vou remover esse banheiro, eu não lembro quem foi que me lembrou aí, mas eu poderia tá usando o vazinho, né, igual eu fiz naquela outra série lá, o vazinho, é, jogando água pra fora, né, deixar o, as bolhas de água tudo dentro do cano, eu não lembro qual, eu não tenho plástico? Tenho sim, pô. Ah, é que tá ancorado, só remover aqui o ancorado, aí, pronto. Vou colocar a privada aqui, ó, e vou colocar também o bagulho de higienizador de mãos. Sim. Sobrou espaço pra casa, dá pra pôr ainda uma cadeira aqui pra, de praia, né, porque agora eu tenho o material. Cadê? Ah, não pesquisei. Pô, podia pesquisar, né? Não custa nada, agora que eu tô cheio de, quer ver? Cadê? É que eu tô fazendo a pesquisa do imaginamento sensível, né? Vou gastar 30, papapá, papapá, não, dá pra fazer as duas, e ainda dá pra fazer o motor a rádio raio. Então, vamos acelerar aqui, ó, apreciação ambiental, perfeito? E vou passar o encanamento aqui, ó. Pra que lado? Quanto mais eu passar, mais vai ter, né, lugar disponível. Passar por aqui, ó, e assim. Lembrando que por dentro da porta não passa, tá? Da porta da escotilha ali não passa. Ela é tipo o neutrônio. E aqui é só meter aquele zigue-zague, porque aquele banheirinho ali, ele gasta só, acho que, se eu não me engano, dois quilos e meio. Ele gasta um pouco menos da metade aí. Ó, aqui não passa. Hum, se eu fizer assim, eu não vou conseguir voltar. Então, vou fazer assim. Zigue-zaguezinho aqui, pra armazenar o máximo de água possível. Dou a volta por trás, e encaixo aqui, ó. Perfeito. Ponte aqui, direção de saída pra lá. Né? Eu não precisava, de fato, é... colocar o higienizador de mãos, mas o mais importante é isso aqui, ó. Que o higienizador de mãos, ele conta como banheiro. Né? Você mantém o bônus do banheiro. Então, vai dar mais moral ainda pro Frank. E agora eu preciso trazer água pra cá. Vamos lá. Eu tenho... Aí, que beleza. Eita, rapaz. Já subiu um quilo aqui de hidrogênio aqui dentro. Ah, faltou uma sementinha? Pera aí, que eu vou disponibilizar. Calma aí. Tem aqui, ó. Descava aqui. Aqui, ó. Pegou aqui. Descava aqui. Tem mais uma ainda aqui, se quiser. De brinde. Deve ter mais enterrado aqui. Ó, já tá chegando no limite. Agora a temperatura dá pra aqui, pras turbinas, ó. Tá chegando no limitoso já. Ó, começou já a baixar a eficiência das turbinas, ó. É... Como é que tá aqui de vapor? Ok. Vamos colocar o nosso reator de pesquisa novamente de chumbo. Chumbo tá garantido aí. Pimba. A gente pode automatizar isso aqui da seguinte maneira. Ele só produz o calor e a radiação. Que é, diga-se de passagem aí, é ridiculamente errado, né? Misturar a radiação com o vapor, né? Se a gente for puxar aí pra vida real aí, né? Não existe isso, né? O vapor que faz as turbinas girarem não é contaminado com a radiação, né? A radiação, ela fica isolada, né? Ela só pega o calor e aquece o vapor. Esse vapor vai para as turbinas e as turbinas geram calor, né? Até alguém comentou... Ah, meu Deus, eu nunca lembro o nome de quem comenta, mano. Mas alguém comentou a respeito de que seria o mais fiel dos jogos que já viu, tal, não sei o quê. Mas não é, mano. Não é, pô. Se você misturar a radiação com o vapor, você criou uma coisa nova, entendeu? Isso aqui seria um núcleo, né? Seria o núcleo do radiador... do radiador, do... do reator. Esse aqui seria o núcleo do reator, aí eu concordo. Mas, mano, você vê como os caras são preguiçosos. Tá cheio de material isolante no jogo, né? O reator nuclear, como é que ele funciona? Né? Entram os bastões isolantes, né? Entre... que eles geram esse controle e eles diminuem a reação em cadeia, né? E aí faz com que você possa controlar o quanto está sendo produzido, né? De calor. É dessa maneira. Então, você tem no jogo Abissalito. Você tem o próprio grafite, que é o... Se eu não me engano, é utilizado na vida real mesmo. O grafite pra fazer a... A fusão, né? É fusão ou é fissão? É fusão, fissão. Fissão é muito forte. Pra fazer a fusão. A fusão. Tá? Então, tipo, tem os materiais no jogo, mano. Tem o isolante aí. Tem N coisas aí pra poder fazer isso aqui funcionar como seria na vida real. E já tá no jogo, entendeu? Mas não. O que os caras fizeram? Os caras meteram o quê? Uma entrada de água. Olha lá. Que beleza. Os caras meteram uma entrada de água direta. Né? Aí. Toma aí, ó. Vamos resfriar urano enriquecido com água. Aí. Mano, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas, enfim. Vamos lá. Aí eu vou construir esse cara aqui de volta. Ele vai voltar a aquecer. E como é que a gente pode automatizar isso? A gente tem que esconder o urano enriquecido pra que os duplicantes não consigam alcançar. Infelizmente, aquele bagulho de não permitir entrega manual, ele é referente a um mod, né? Mas tem um mod que ele proíbe a entrega manual em determinadas estruturas. Em todas as estruturas, na verdade. Aí a gente conseguiria controlar isso. Mas, como a gente já tá aqui num esquema aqui legal, o que que eu poderia fazer? Deixa eu ver. Eu quero controlar essa temperatura desse vapor aqui. O reator de pesquisa, depois que jogou o urano enriquecido dentro dele, ele vai, tá? Esquece. Você pode tirar o chão dele, você pode parar de entregar água, ele vai. A única maneira dele parar a reação, tá? É desconstruindo ele ou então acabando o urano enriquecido. Então, o que que eu posso fazer aqui? Vamos lá. Eu posso... Aqui pra trás, eu acho que eu não preciso vir mais. Ó, já tá funcionando aqui, ó. O tanto de armadilha já. O que que eu vou fazer aqui? Eu preciso parar de esquentar essa água. Porque ela já tá a 70 graus. Daí eu preciso parar de esquentar essa água. Então, esse resfriador aquático aqui, eu vou trazer ele pra cá. E aí, o que que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer com que ele resfrie somente a área da produção do hidrogênio. É muito power positive, né? É muita produção de energia aqui sem problema algum. Se eu desabilitar ele, eu não tenho certeza, mas eu acho que desabilitando ele, eu acho que os duplicantes não entregam. E eu acho que é isso mesmo a automação que a gente vai utilizar. Vou colocar aqui uma automaçãozinha nele, né? Essa porta de automação é da saída de líquidos, tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Logo acima dele, diretamente, eu vou usar aço aqui nesse caso, né? Vou fazer um negócio aqui mais resistente. Então, diretamente acima dele aqui, aqui, eu vou colocar uma automação, um sensor térmico. Vamos lá, vamos fazer esse teste aqui. Né? Porque eu não quero que isso aqui chegue a 300 graus, entendeu? Não precisa. Até mesmo porque a minha bomba aqui, ela só aguenta até 275. Então, meu, 230 tá bom. É mais que o suficiente, beleza. Só que essa bomba aqui, quando ela puxa esse material, ela tá puxando esse material de uma maneira que ele tá subindo pra lá quente demais. Aqui, no caso, ele não tá porque estabilizou a temperatura de volta, né? Mas o ideal mesmo é que essa bomba aqui, eu não posso utilizar nesse caso aqui, canos radiadores de urânio empobrecido, porque ele vai derreter, né? A 130 graus, ele derrete. Então, aqui, eu já deveria usar já uns canos de cobre ou ferro, tá? Como é que tá a minha produção de aço? Fala nisso. Falta... Ah, legal, carbono refinado. Fazer mais uns 10 aqui. Pô, isso aqui a gente faz do jeito mais bacaninha. Por enquanto, só quero continuar a produção. Ó, aí, no caso, aqui, os duplicantes não entregam, tá? Então, o reabastecimento está desativado. Tá até escrito ali, ó. Obrigado, jogo. Tá até escrito ali, ó. Reabastecimento está desativado. Por quê? Porque tá vermelho o sinal aqui da temperatura, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Enquanto a temperatura estiver abaixo de... 200, eu não posso pôr. Tá? Então, vamos colocar aqui 210 graus. Vai. Abaixo de 210 graus, certo? O reabastecimento vai ser liberado novamente. Tá? Então, aí, os duplicantes vão fazer... Vem aqui fazer essa entrega. Só que eu ainda não automatizei a vinda pra cá do urano enriquecido, né? Por enquanto, eu ainda não fiz essa automação. Então, vamos trazer todo o urano enriquecido que eu tenho pra cá. Vou colocar um armazenador aqui, assim. E eu vou trazer tudo que eu tenho de urano enriquecido pra cá. Ó, tá vendo? Tá subindo pra lá 211, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou limitar essa subida. Mas, antes de fazer isso, eu quero produzir um pouco mais de aço pra fazer o resfriador aquático pra eu trazer esse calor que eu tô despejando na água aqui embaixo pra cá pra cima, né? E, talvez, colocar outro resfriador aquático desse lado aqui pra fazer a parte da cozinha, né? Também que tá despejando calor na água ali embaixo ali. Então, eu quero parar de despejar todo esse calor nessa água aqui embaixo aqui pra que a gente possa, de fato, começar essa limpeza aqui. Deixa eu abrir aqui e abrir aqui. Ah, não. Se eu abrir, vai escorrer a água salgada que eu tenho do lado de cá. Ó, deixa assim. Aí, beleza. Tá, agora eu vou trazer pra cá todo o urano enriquecido. Acho que é em diversos, né? Não, não é diversos. É material fabricado, eu acho. Isso, material fabricado. Bimba. Como é que tá a construção da base lá em Pastor Arra? Bom, tô construindo. Isso que importa, ó. O que importa é que os duplicantes não tão mais ficando parados. Tá? Isso, pra mim, é o que importa. O resto, meu amigo, deixa eles se virando aí. Eles tão precisando do quê? Aqui de cobre? Depois eu posso até mandar uns pacotinhos de cobre. Esse é todo o urano enriquecido que eu tenho? 2.500. É isso mesmo. Esse é todo o urano enriquecido que eu tenho. Ok. Tira sub-10. Beleza. Vou colocar aqui sub-1, na verdade. Certo? Vamos utilizar agora a logística. Um autocoletor de aço, é claro. E ele vai aqui. Assim. Ele já tá até energizado já. Já ficou até energizado. E aqui é o seguinte. Esse daqui, ó. Ele já tá energizando esse aqui embaixo aqui, ó. Então, é a mesma energização. Tá? Então, ele vai vir pra cá. Assim. Tá? E a gente vai mudar agora aqui o esquema dessa bomba aqui. Por enquanto, eu posso remover ela. Não tem problema. Pra gente remover o urano enriquecido. Vamos fazer aqui alguns coletores. Se eu colocar um coletor aqui, ele pega os dois. Olha que legal. Ele pega os dois. Pega ali em cima e pega aqui embaixo, ó. Então, eu vou colocar um coletor aqui. Esse coletor aqui, ele já tá pegando. Não tá, né? Filha da mãe. Tem que puxar ele um bloco pro lado. Se eu puxar ele um bloco pro lado, ele não pega a comida. Tá. Vou colocar outro aqui, só pra manter aqui a coisa, né? Assim, ó. E aí, este aqui. E eles conseguem compactuar todos do mesmo produto. Beleza. Todos do mesmo carregador. Se eu colocar esse carregador aqui, por exemplo, ó. De cobre. Assim. Tem energia aqui? Tem. Copia aqui. Continua usando cobre. Tudo vem pra cá. Tudo vem pra cá. Agora, eu acho que eu não tenho material pra fazer os trilhos, né? É, eu tenho minério de urânio, mas eu não vou usar minério de urânio, né, mano? Nem ferrando. Removi a bomba, beleza. Aqui, você sai fora, que você tá me atrapalhando. Você sai fora, que você tá me atrapalhando. Como é que tá aqui o encanamento? Beleza. Esse encanamento aqui, ele continua. Eu vou usar ele ainda, mas não dessa forma. A saída dele, eu vou continuar utilizando. Sem problema. Só que ele vai ter um loop de verificação. Ele vai ter. Então, aqui dentro, eu quero que... O calor que eu vou retirar desse lixo radioativo aqui, eu quero que ele seja espalhado dentro dessa sala. Tá? A ideia é exatamente essa. Então, eu vou pegar aqui tubos de cobre, né? Vou fazer aqui o loop todo com tubos de cobre. Tá? Eu quero que esse calor, de fato, seja espalhado. Vem pra cá. E aí, ele vai fazer assim. Ele vai ir e vai voltar. Aí, então, ele vai puxar pra cá. Assim, ele vai até lá e ele volta e ele vai fazer uma verificação ali pra ir embora. Então, eu vou fazer assim. Ele vai passar por aqui. Vai trocar calor aqui. Muito calor. Vai trocar. E aí, ele vai subir. E ele vai trocar calor aqui de novo. Certo? Tem material suficiente. Acho que tem que fazer um... Usar de ferro agora. E aí, ele vai vir pra cá. Vai continuar trocando esse calor. E aí, na hora que chegar aqui, ele vai fazer uma conferência. Assim. Ele vai fazer uma conferência. Essa conferência, eu vou utilizar aqui um sensor térmico. Certo? Um sensor térmico. E um interrompedor de líquido. Deixa eu tirar aqui. Esse cara tá me atrapalhando. Eles não alcançam aqui? Alcança? Pô, lógico que alcança. Pontezinha de líquido que vai pra lá. E uma pontezinha de líquido que vem pra cá. Ao contrário. Vem pra cá. Certo? Saída azul. Saída azul, não. Saída verde. Saída... Da onde eu tirei saída azul, mano? Não existe saída azul. Nunca teve. Se eu falasse amarela, tudo bem, né? Mas azul é fogo. O Frank desceu, mas não subiu, né? Ah, eu não trouxe água pra cá. Oh, Marcelo. Ok. Prestando atenção lá na parte do... Vamos lá. Eu quero levar a água pra lá. Da onde eu posso pegar essa... Pode ser daqui, ó. Uh, 88 graus? Aí. Não, pô. Aí vai transferir essa... Precisa dar água mais geladinha aí, pô. Caramba, bicho. Vou fazer o seguinte. É... Essa água que tá passando aqui... Não dá, mano. 88 graus. Não tem condições, pô. Como é que eu vou levar uma água 85 graus lá? Como esse loop aqui, ele é infinito. Esse loop de água poluída aqui é infinito. Porque ele vem daqui, desses reservatórios aqui, ó. Ele sempre repõe. Então, o que que eu vou fazer? Só pra eu abastecer lá de água, eu vou fazer só um filtro aqui, ó. A água aqui já tá geladinha. Refinar. Filtrinho de água. Já tá tudo no esquema aqui, ó. É só botar o filtro aqui. É... A entrada pro outro lado, claro. Já tem até eletricidade aqui pra ele, ó. Beleza. Ok. E aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar... É... Uma ponte. Se eu pôr uma ponte, o que que isso vai acarretar? Nada, né? A ponte só vai deixar passar direto. Ela não vai tentar voltar em momento algum, porque sempre vai ser em direção a uma ponte, ó. Então, beleza. Essa ponte vem aqui. E eu pego essa água aqui. Puxo ela pra cá. E puxo ela até o foguete. Assim. Esquecido do Frank voltar pro espaço. Como é que tá? Pesquisa? Hum... Pesquisa aplicada que aconteceu aqui. Nossa! Pera aí. Ah, legal. Ele tá fazendo outras tarefas antes de... Mas quem é que faz essa pesquisa? Não é o Gabriel? Por que ninguém tá vindo? Gabriel? Pesquisa de materiais, Gabriel? Pera aí. Tem alguma coisa errada aqui nas minhas prioridades. Ou eu não tô vendo. Pesquisar muito alta. Ok. Temos 100 rádio-raios armazenados aqui. Cheque. Rádio-raios armazenados. Pesquisa disponível. Requer habilidade. Tá. O Gabriel tem. Ele que faz... Ele que fez até agora, pô. As pesquisas. Tá maluco? Aqui, ó. Pesquisa científica aplicada. Alô? O Gabriel tá cagando pra pesquisa. Ele falou que não vai fazer, não. Tá, pera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu trocar aqui o alvo da pesquisa. Vamos pra... Imaginamento sensível. Vamos ver se eu voltar pra cá o que acontece. Ih, rapaz. Vou desconstruir e construir de novo, é isso? Desconstruir e construir de novo. Estações. Estudo de materiais. Agora eu posso construir de outro material. Pode ser alumínio. Alumínio não cobre. Constrói de novo. Eu só não aguardo aqui. Vamos lá. Continuando aqui com o meu esquema aqui. Enquanto eles constroem lá. Aqui eu vou colocar um interrompedor de líquido. Assim. Certo. E... Não, mano. Eu coloquei o... Nossa senhora. O que eu fiz? Eu coloquei o loop da bomba aqui. Tá, não tem problema. Calma. Esse cano aqui vai descer, tá? Esses canos. Esse cano continua desse jeito. Calma. Calma, calma, calma. Esse cano continua desse jeito. Ele só não é aqui. Eu tô viajando. Aqui é o da bomba, pô. A bomba que vai puxar isso aqui. Aí, assim, ó. Bonito. Aí, que legal. Aí, dessa bomba aqui. Assim. Aí, Marcelo. Parabéns, viu? Ele está de parabéns. Esse cano aqui. Esse aqui não pode usar isso aqui, não. Pode desligar esse fio aqui. Esse fio aqui, ele vem daqui de baixo. Esse fio liga aqui. Que é o mesmo que tá ligado lá embaixo. Ó. Produção de hidrogênio do rapaz. Já tá em quase 70... Só nesse episódio subiu 10 quilos por bloco isso aqui. 10 quilos por bloco. Quantos blocos tem aqui dentro? Vamos ver. Pera aí. Deixa o jogo aqui destravar. Obrigado. Nós temos 222 blocos. Tá? A gente subiu aqui mais de 2 toneladas aí de... De... De hidrogênio. Né? 2 toneladas. 2,2 toneladas aí. Nesse episódio aqui, a gente produziu de hidrogênio só com a Betinha morrendo. Nós somos uns monstros mesmo. Tem jeito. Tá. Temperatura corporal, porque tá mudando aqui... Pera aí. Como é que é? Temperatura corporal. 5 graus, tá. Então, copiar isso aqui pra cá. Certo? Isso aqui vem pra cá. Vocês viram que eu comecei a organizar, né? Tá começando a organizar aqui a bagunça aqui. Esse aqui vem pra cá. Certo? A energia que esse aqui usa, pode usar nessa bomba? Acho que pode. Pode sim. Pode usar nessa bomba aqui. E aqui nós vamos ter uma verificação de temperatura. Que vai ser o seguinte. Toda vez que estiver abaixo de 210, vai ficar verde e vai liberar a passagem. Tá? Quando não estiver abaixo de 210, não vai. Eu tenho que dar a prioridade aqui pro cano. Como é que eu faço isso? Da seguinte maneira. Eu tenho que inverter isso aqui, ó. Eu tiro esse aqui. Ô, meu filho. Me atrapalha não, que eu tô criando, pô. Falta pausa. Deixa eu ver se voltou a pesquisar. Não, tem alguma coisa errada. Ok, o Gabriel pode. Prioridades. Gabriel, o que que tá acontecendo? Gabriel, com você. Prioridade muito alta. Tem 100 radiorrais. Ai, ai, ai. O que tá acontecendo aqui, mano? Vou ter que dar reload no jogo mesmo? Eu escolhi, né? Escolhi. Tá escolhido aqui, ó. É pra pesquisar aqui, ó. Ó. Aqui. Imaginamento sensível. Ah, agora veio. É que doideira, mano. Tá, mas eu não quero imaginamento sensível, porque eu quero mandar o Frank lá pra cima. Aqui, apreciação ambiental. Gabriel, tarefa atual. Aê, Gabriel. Poma, mano. Será que na hora que eu cliquei pra pesquisar o jogo, não selecionou? Será que foi isso que aconteceu? Ih, eu não tenho ferro pra construir esses canos aqui. E eu acho que eu nem alcanço aqueles canos ali. Faz de cobre. Aí, aqui eu tenho que fazer um loopzinho aqui, que é o seguinte. Eu tenho que dar prioridade para o cano. Então, esse daqui, que sai daqui, é o verdadeiro, né? Esse é o loop verdadeiro, esse aqui. Ele vem pra cá e ele encaixa. Se eu puxar um pouquinho mais pra baixo, se eu encaixar assim, ó. Assim, a prioridade vira do cano. Então, eu removo isso aqui, ó. Você dá a prioridade, você remove isso aqui. Só tava tentando achar o melhor posicionamento aqui. Mas assim, tá bom. Dessa forma aqui, eu transformo a prioridade que era do cano vindo de baixo pra cima, pro cano que veio de cima pra baixo. Agora, a prioridade é dele. Então, essa bomba aqui vai ficar parada toda vez que tiver material girando aqui nesse loop aqui. Deixa eu só ver se tem alguma coisa errada. Acredito que não. Não, não tem. Tá certo. Aqui vai encaixar numa ponte aqui, ó. E os duplicantes não conseguem acessar esse pedaço aqui. E faltou ligar isso aqui na energia. Tá. O que você fez aí, Marcelo? Que eu não entendi. Pra quem não entendeu, eu criei uma maneira aqui de se caso, que nem, por exemplo, aqui o reator de pesquisa, ele tá a 263 graus. O reator de pesquisa tá. Se essa temperatura chegar até essa bomba ali na outra ponta, que já tá chegando, 250 ali, ó. 250 graus. O que que acontece? É, eu tô movimentando muita temperatura daqui de dentro e tô desperdiçando ela, deixando ela parada aqui fora no espaço. Tá vendo? Ela é 255 graus. Então, o que que eu fiz? Eu criei um loop aqui pra que fique girando aqui o material, tá? Até que ele abaixe a temperatura. Tá? Até que ele chegue nas temperaturas ali que eu determinei. Ó, não tá mais fazendo entrega já. O reabastecimento tá desativado no momento. Tá? Então, ele vai gastar todo o urânio enriquecido que tem nele aqui, que ele coloca o urânio de mais, né? 59,5, 60... Opa, tá reabastecendo? Pera aí. Quem que tá reabastecendo? O Frank tá com a doença da radiação, mano. Pera aí que eu já vou dar uma olhada lá. Deixa eu só produzir aqui algumas pílulas curativas aqui de radiação. Pode fazer 100 aí, vai. O Lucas é o médico da base. Tô olhando aqui o radiador. O reator. 57,5. Ele entrega urânio demais, mano. Entrega urânio demais. Aí vai fazer essa temperatura aqui dentro subir demais. Eu vou fazer essas turbinas aqui deletarem mais calor. Tirando esses blocos aqui. Vai diminuir a eficiência da produção, mas vai deletar mais calor. O que mais me impressiona, sabe o que que é? É que assim, tem estruturas no jogo que seria legal você ter um buffer desse aqui dentro da estrutura. Pra continuar a produção. Mas eles não colocam. É aí que eles fazem. Eles colocam na porcaria do reator de pesquisa um buffer de 60 quilos de urânio enriquecido. Fora os 60 quilos que ele armazena aqui embaixo pra produzir a radiação e o calor. E aí isso faz com que ele tenha 120 quilos de urânio. E ele gasta uma merreca. Tá vendo? Ele tá gastando ali de 100 em 100 gramas. Ele gasta de 100 em 100 gramas. Ai meu Deus do céu, mano. Eu não aguento um negócio desse não. Tá, vamos só finalizar isso aqui. Por que que tá passando? É acima, Marcelo. Enquanto for acima de 210 o loop continua girando aqui, ó. Tá vendo? Então o que que eu fiz aqui? Essa água... Essa água não. Esse lixo radioativo aqui. Ele vai ficar girando aqui, ó. Até ele chegar na temperatura que eu setei ali de 210 graus. Tá? Eu vou colocar 220 na verdade porque... Né? Porque eu coloquei 210 aqui na ativação do reator. Mas eu vou ter que mudar isso aqui. Por causa do buffer. Esse buffer é insano. 60 quilos, pô. 60 quilos é sacanagem demais. Eu não sabia que ele tinha esse buffer. Eu descobri agora. Vocês perceberam que o negócio é feito pra dar errado? Ele é feito pra dar errado. Vamos lá. Vamos fechar aqui só esse loop aqui agora, ó. Então... É... Vamos lá. Eu só vou inverter, né? Aqui. Eu vou usar uma ponte aqui pra encaixar. Que eu acho melhor. Ele vai entrar por aqui. Vai passar por aqui. Hum... Por cima, né? Porque ele vai descer. Vai passar por aqui. E daqui ele vai encaixar aqui. É isso. Só isso. Por incrível que pareça. Vira aqui, certo? E aí vai uma ponte subindo aqui. E uma ponte descendo aqui. E aí eu vou inverter a direção da água agora. Tá? E depois eu vou remover essa parte de baixo aqui inteira. Porque a gente não vai mais passar ele por aqui. Na verdade eu deveria mudar o encanamento aqui, né? Mas por enquanto deixa assim. O mais importante é parar de transitar calor por aqui, ó. Olha lá. Ele ainda tá com 48 quilos no buffer aqui, ó. E a temperatura aqui dentro já tá em 269, ó. Ó. Já começou a entrar aqui o material. Aí eu aplico o pliers aqui, ó. Assim. Aí a água sobe. Aqui eu tenho que inverter as pontes ou não? Não. A água desce. Vem pra cá. Vira. Faz a volta por aqui. Então eu vou remover isso aqui. Certo? E vou passar esse cano pra... Putz, pior que vem de lá, né? Não tem problema. A gente tira toda a parte superior ali, ó. Deixa só o jogo carregar. Aqui. Esse cano aqui. Ele vai ser plugado aqui com o urano enriquecido. Certo? Aqui é pliers. Certo? Aqui é pliers. Troco aqui pra urano enriquecido também. Urano empobrecido, desculpa. E aí, beleza. Aí volta o normal aqui. Certo? Parou porque... Essas pontes estão invertidas. Essas daqui, ó. Essas pontes estão invertidas, né? Marcelo, presta atenção. Você inverteu o lado. Precisava inverter? Não precisava. Mas... Estamos aí, né? Aí essa ponte agora vem pra baixo. E essa ponte agora vai pra cima. Certo? Vamos dar uma subidez aqui pra finalizar. Entrou água já lá no foguete? Vamos ver. Beleza. Água a 14 graus. Perfeito. Tá feito aqui o trabalho. Então eu já posso subir o Frank de volta, né? Tem quanto de plástico aqui? Ok. Eu tirei o ancorado daqui, mas era pra ter colocado de novo. O Frank volta pra cá e a gente lança o Frank de novo pra ele voltar a produzir mais material. Produz mais um pouco lá, Frank. Depois quando você voltar, você já vai ir no foguete bom. Próxima subida sua. Acho que ele tomou a pílula da radiação, né? Tomou. Tomou. Acho que não. Pera aí. Tomou ou não tomou? Tomou. Tomou. Tá. Desequipara o traje. Ok. E vamos de novo produzir matéria de pesquisa. Aê. Boa, Frank. Volta pra lá, pra onde você estava no começo do episódio. Começamos no Frank e vamos terminar no Frank. Deixa eu só dar uma olhada aqui agora. Ok. Muito bom. Finalizamos aqui essa produção. Tá. Não adianta eu querer aumentar mais porque eu também não tenho tanta planta de... Tanta armadilha Saturno. O que eu tenho basicamente no asteroide inteiro é isso aqui. Que é muita coisa. Já tá em 76. Já tá em 76 quilos. A gente começou o episódio com 60 quilos. Então tá aumentando bem rápido. E vamos lá. Vamos ver o que aconteceu aqui. Sobe aqui. Vira aqui. Tá aí convertida essa ponte também, Marcelo. Presta atenção, Marcelo. Essa ponte não existe mais. Remove essa aqui. E essa aqui a gente inverte. Essa aqui não existe mais. E essa aqui a gente inverte. Assim. Eu nem fiz fertilizante ainda nessa base. Certo. Aí o caminho agora é isso aqui. A água desce. Vem pra cá. Só tem água demais agora no cano, né? Sobe. Faz todo o trabalho que tem que ser feito aqui. Deixa eu só seguir as pontes. Ok. Sobe. Desce. Vem pra cá. Beleza. A única coisa que eu preciso agora é desafogar o cano, né? Vou pegar dessa parte aqui, ó. Meter aqui uma sub-10 aqui. Alguém vem aqui rapidamente e limpa o cano. Tem água demais. Tá entupido. Dois. Três. Assim que começar a movimentar sem parar, tá tudo certo. Acho que deu, hein? Aê, garoto. Pronto. Pronto. Voltamos aí a gelar tudo aqui. Eu vou setar isso aqui agora pra... É... Menos seis. Já tava, né? Tá certo. Tá certo. Pronto. O que é isso? É água? Ah, é todo aquele gelo que tava se formando aqui, né? Tá. Voltou a gelar, ó. Voltou a resfriar. O reator de pesquisa tá ainda com 30 quilos, mas pelo menos tá baixando, né? O problema é que vai esquentar demais aqui, né? Esse bumper de 120 quilos é muita coisa. Muita coisa. Não precisava. Desnecessário. Completamente desnecessário. Nossa, aqui, ó. Tá sobreaquecendo aqui, ó. O meu interrompidor de líquido. Sacanagem. Tá. O Frank voltou a pesquisar. E pastorara. Pastorara, quer dizer. Eles tão construindo aqui todos os blocos que tem pra ser construído. É bom que vai dar acesso a tudo que eles precisam andar aqui nessa base aqui. Né? Sem problema nenhum. Acho que derreteu o meu trocinho aqui, ó. Ai, caramba. Droga. Deixei aqui, ó. Esquentou. Tá pingando aqui quando derrete o gerador aqui de rádio-raios. Essa posição aqui? É. Não era, mas tá bom. Ok? Tá vendo? O que eu não queria era essa subida de temperatura brusca, né? É... Não gostei. Não gostei. Vou desmontar ele manualmente. Esse buffer de 120 quilos, vou falar pra vocês, viu? Vamos ter que controlar a entrada disso aí. Eu não posso deixar completamente disponível, não. Eu vou ter que colocar, vou ter que limitar. E o pior, sabe o que que é? É que o negócio aqui de... O receptáculo, ele cabe 100 quilos no receptáculo. Vou ter que limitar a quantidade que chega até o reator. Vai ter que colocar nele, sei lá, de 10 em 10 quilos. Alguma coisa assim. Não posso deixar ele entregar os 120 quilos que ele fica descontrolado. Vou desmontar ele manualmente pra não dar zica. Porque tá... Começou a esquentar demais. Vai... Vai... Até terminar todo esse urano enriquecido aqui, vai dar ruim. Beleza. É... Finalizar esse episódio por aqui. Eu provavelmente vou ir buscar material pra fazer essa entrega desse... Desse urano enriquecido aqui. Eu preciso limitar como esse urano enriquecido chega nesse reator de pesquisa. Ok. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou.